Pessoal, quero falar um pouquinho de segurança pública agora. Por quê? A Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana um projeto de lei que torna obrigatória a decretação de prisão preventiva na audiência de custódia em casos de crimes hediondos. Essa proposta, ela altera o Código de Processo Penal brasileiro. A urgência para a discussão do tema foi aprovada no começo dessa semana. Isso indica que o projeto, então, não precisa passar pelas comissões. Vai direto ao plenário. Por isso, eu quero conversar aqui agora com o relator dessa proposta que é o deputado federal Kim Kataguiri. Deputado, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Muito obrigado por topar o nosso convite para falar sobre isso. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência como é que era a situação e o que o projeto traz de principal mudança nesses casos de crimes hediondos em audiências de custódia. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Bom, hoje a situação é conhecida pela população. Um criminoso é pego em flagrante 10, 15 vezes pela polícia, roubando, matando, estuprando. Não interessa qual seja o crime e, na maior parte das vezes, na maioria esmagadora das vezes, e esse fato foi inclusive comemorado pelo ministro Lewandowski, ele é solto na audiência de custódia. E o que a gente está fazendo com o projeto é o seguinte. Na primeira vez que você é pego em flagrante cometendo um crime hediondo ou cometendo roubo, então, sequestrando, matando, estuprando, abusando de menor, aliciando menores, cometendo qualquer crime que se inclua no rol de crimes hediondos ou roubando, a prisão preventiva deve ser decretada. Se você comete crimes mais leves, crimes geralmente sem violência ou grave ameaça, aí, na terceira vez que você é pego, o juiz já pode decretar a prisão preventiva. Então, a gente acaba com esse entre e sai das delegacias, em que a legislação é muito frouxa ao permitir que o sujeito seja pego repetidas vezes, cometendo crime em flagrante e, ainda assim, responda em liberdade. O que a gente quer dar é justamente uma solução para essa questão das forças policiais, especialmente aqui, um trabalho excepcional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que pega diversos criminosos em flagrante, mas, infelizmente, muitas vezes, o policial ou a vítima é liberada depois do que o próprio criminoso. O criminoso sai mais cedo do que a vítima ou do que o policial. Um outro aspecto que a gente está colocando no projeto também é a oitiva do policial em caso de alguma denúncia em relação à tortura, em relação a um tratamento ilegal do criminoso. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, prevalece uma versão única do criminoso. O criminoso diz que foi torturado, diz que sua prisão foi ilegal e não há, no momento da audiência de custódia, a oitiva em relação aos policiais. Não há essa necessidade em lei. E o que a gente está colocando é estabelecer a necessidade dos policiais também colocarem a sua versão para não ficar apenas a versão do criminoso ali no momento da audiência de custódia. Deputado, a gente tem uma pergunta aqui do nosso estúdio. Vai lá, Alangani. Deputado, boa tarde. Pelo que eu entendi, automaticamente, no caso desses crimes, não haveria audiência de custódia, o que diminuiria bastante a impunidade. Agora, existe um risco disso ser judicializado, parar lá no Supremo e o Supremo derrubar esse projeto de lei? Como é que vocês estão trabalhando com este cenário? Na realidade, a audiência de custódia é realizada, continua sendo realizada em todos os casos, mas, na própria audiência de custódia, é decretada prisão preventiva se o sujeito for pego em flagrante cometendo crime adiondo ou, pela terceira vez, cometendo um crime mais leve. O meu trabalho como relator tem sido justamente esse, blindar o máximo possível o texto, aprimorar o máximo possível o texto do projeto original, que o projeto original, sim, eu acredito que tinha brechas para judicialização e para derrubada, não necessariamente pelo STF, mas também pelo STJ, e o que eu estou construindo no relatório é o texto juridicamente mais blindado e técnico possível para a gente evitar qualquer derrubada. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente, aprovando esse texto, no outro dia, o PSOL, que foi o único partido que votou contrário à urgência desse projeto no plenário na segunda-feira, que foi quando eu consegui aprovar essa urgência, vai judicializar porque judicializa todas as vezes que perde em plenário, sempre leva para a justiça. Agora, eu tenho feito um trabalho técnico e robusto justamente para a gente blindar ao máximo o texto em relação a isso. Vai lá, Fábio Piperno, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, deputado. Deputado, eu gostaria até para que o senhor explicasse bem para a nossa audiência se, então, essa nova medida valerá apenas para os casos, para casos em que tenha ocorrido o flagrante, ou se também vai incluir situações que dependam de investigações um pouco mais longas. Eu estou perguntando isso para o senhor, deputado, porque a gente sabe que há uma série de crimes nos quais o nível de, o índice de elucidação, às vezes, não passa de 1%, 2%. Perfeito, Piperno, esse relatório apenas se aplica para casos de flagrante, ou seja, casos em que está muito claro que o sujeito cometeu o crime, que não necessita de uma investigação mais complexa, e isso dialoga justamente com o princípio da presunção de inocência previsto constitucionalmente, ou seja, para um crime mais complexo que necessita de uma investigação, só pode ser preso preventivamente aquilo que já é preso preventivamente nas hipóteses previstas hoje na legislação, manutenção da ordem pública, continuidade delitiva, atrapalhar o processo de investigação. Agora, o que a gente está adicionando é apenas para flagrante, o sujeito foi pego ali com a boca na botija cometendo o crime, é levado para a justiça, o crime é grave, o crime é hediondo, ou trata-se de roubo, que é um dos mais frequentes, e por isso a gente adicionou, apesar de não ser considerado um crime hediondo que eu considero que deveria estar nesse rol, mas infelizmente não está hoje, eu adicionei, para além dos crimes hediondos, o crime de roubo, que é um dos mais frequentes, com os quais infelizmente o cidadão tem que lidar hoje. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é apenas para flagrante. Fala, Segré. O ministro... Boa tarde, deputado. O ministro de Transportes, Márcio Ferreira, e eu confesso que tive que ler duas vezes, porque não é possível que o ministro tenha dito isso. Traficantes preferem rotas no Brasil porque nossos portos e aeroportos são melhores. Isso foi uma fala do ministro. A questão de tráfico é uma coisa muito grave. Não inclui o seu projeto, essa situação de que muitas pessoas que são pegas, eles aduzem que são traficantes porque aí vai um cesto da pena, regrede para o semiaberto, provavelmente, e termina, de alguma forma, sendo um delito que compensa, como grande parte dos delitos no Brasil. Não tem nenhuma ingerência o seu projeto com a questão do tráfico? Tem, porque tráfico hoje ele é considerado crime hediondo, né? Então, se for pego em flagrante, você decretaria a prisão preventiva nessa hipótese. Eu também acho igualmente absurdo, assim como você achou essa declaração do ministro, né? De que o Brasil é rota de tráfico por causa da qualidade dos seus portos, dos seus aeroportos. Primeiro, um profundo desconhecimento em relação à nossa infraestrutura, né? Nossa infraestrutura é uma piada. O investimento público no Brasil, há muito tempo, há décadas, não é o suficiente sequer para fazer a manutenção de rodovias que nós temos hoje, muito menos de portos e de aeroportos. E, por outro lado, também uma ignorância em relação à realidade da nossa legislação penal, processual penal e da lei de execuções penais. O tráfico passa com tanta facilidade aqui no Brasil, justamente por causa da liniência da nossa legislação. E não é apenas o tráfico, todo outro tipo de crime é cometido com muita frequência no Brasil. A criminalidade explode ao redor do Brasil, justamente por causa da liniência da nossa legislação. Em relação à progressão de regime que você colocou, isso eu trato num outro projeto, né? Logo no início do meu primeiro mandato, apresentei um projeto para acabar completamente com a progressão de regime, porque eu acredito que um sujeito que é condenado a 20 anos de cadeia tem que cumprir os 20 anos dentro da cadeia, trabalhando, estudando. Ah, como é que vai fazer a ressocialização se não tiver progressão? Que é geralmente o questionamento mais frequente. Trabalhando e estudando dentro do presídio, né? Que é a medida mais eficaz, inclusive, a literatura acadêmica tratando sobre o papel do sujeito trabalhar e do sujeito estudar dentro do presídio e como isso diminui a reincidência depois que ele sai. Então, a questão da progressão a gente trata num projeto diferente. Deputado, só para a gente arrematar, o senhor espera que esse projeto seja votado já na próxima semana? Tem apoio para fazê-lo passar? Eu trabalho para que o projeto seja pautado já na próxima semana, né? O fato de ele ter a urgência do projeto ter sido aprovada praticamente por unanimidade nessa segunda-feira me dá uma segurança de que os ventos politicamente estão favoráveis. Agora, eu também preciso contar com a pressão e com o apoio popular. E justamente por isso a gente está fazendo um abaixo-assinado no site pl714.com em que a gente está buscando assinaturas da população justamente para mostrar para o presidente da Câmara e para os líderes partidários que esse projeto é uma grande demanda popular que a população quer a aprovação desse projeto para a gente conseguir pautar já na semana que vem. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado por conversar conosco, por topar falar um pouco sobre esse projeto. E assim que avançar, as portas estão abertas para a gente conversar mais uma vez. Um grande abraço. Perfeito. Um abraço. Muito obrigado pelo espaço. Até a próxima. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí